Aí tem mais aqui, gente, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Governo, essa sociedade é muito boa pra vocês. Olha o que vai acontecer, ó. Governo Lula estuda criar imposto de 27% para aplicativo de transporte. 27%. E ele não chega pros trabalhadores, pra qualquer um, e pergunta não aqui, vem cá. O que vocês acham de eu colocar 27%, não, vai lá, já quer criar, a gente tem que votar aqui, eu voto contrário, mas pega e já coloca no longo do trabalhador 27%. Que sociedade que é essa? Eu faço uma pergunta aqui, que sociedade que é essa? Você perguntou ao trabalhador? Porque o trabalhador, quando ele tá na rua, no sofrimento, vocês não ajudam em nada. É zero ajuda. E agora quer botar no longo do trabalhador 27%. Aí eu quero dar uma sugestão aqui, se tem jeito de fazer esse projeto de lei, ou PEC, ou uma emenda. Mas é o seguinte, essa sociedade pro governo tá boa demais, sô. De sociedade boa, vocês pegam só o lucro? Pergunta o trabalhador, quando acontece um acidente com ele, muitas vezes a culpa não foi dele, foi alguém que bateu nele, ele tem que pagar, né, o conselho pro carro dele. Se vocês vão entrar também com isso, vão fazer tripatite. Vamos fazer o seguinte, o aplicativo, o trabalhador e o governo, fica com a dívida também. Fica? O que vocês acham? Já pensou? O trabalhador, que às vezes, de uma volta, sei lá, acontece com ele, vai lá e acaba sendo multado. E muitas das vezes não é culpa dele. Vamos fazer o seguinte, sô. Vamos pegar agora também, já que você quer pegar 27% dele, você fica também com a despesa. O que vocês acham? Pode pegar uma multa lá, a multa deu 300 reais. Vamos dividir. 100 pro trabalhador, 100 pro aplicativo e 100 pro governo. Porque desse jeito tá bom demais, tá maravilhoso. O cara vai lá, rala, rala, rala. Ô, me dá 27% aí, é meu, agora é meu. O Estado malvadão, eu coloquei o apelido do Estado, foi isso, malvadão, porque ele é malvadão. Ele não é sócio, a sociedade dele é só pra ele. Ele não é parceiro, não. Então, governo, se você quer ser parceiro de verdade, você quer colocar no lombo dele 27% e você não ajuda. Hoje, vocês não ajudam nada. É zero que você ajuda um trabalhador. Tanto do Uber, tanto de qualquer coisa. Vocês não ajudam em nada. E vocês querem agora tomar 27%. Se vocês querem entrar na sociedade, a sociedade, gente, é igual um casamento aí. É na alegria, na tristeza. Não é só na alegria, não. O cara vai lá, trabalha o dia inteiro. Ralô, ralô. Me dá aí 27%. Aí você tem que dar. Não, pera aí, o cara foi lá. Aconteceu um problema com o carro dele. O pneu dele ficou careca. Tem que tocar o pneu? Pera aí, vem cá, aplicativo. Vem cá, governo. Vão dividir pros três. O que vocês acham? Porque aí é justo. Agora, entrar na sociedade e pegar só lucro, isso, para mim, é roubo legalizado. Roubo legalizado. Roubo legalizado. Roubo legalizado. Roubo legalizado. Eu vou falar bonito assim, para não tomar processo, mas é um roubo legalizado. É igual a tarifa de esgoto que tem em Minas Gerais. Fala que tem tratamento de esgoto, gente, mas não existe tratamento de esgoto. E te cobra uma tarifa de tratamento de esgoto. Isso é um roubo legalizado. Está cheio de esgoto a céu aberto em todo canto de Minas Gerais. Não é só em Minas, não. No Brasil inteiro. Quer dizer, te rouba na cara dura. Te obriga a te pagar um tratamento que não existe. É a mesma coisa, sei lá, pedir uma pizza maravilhosa. Você chega lá e paga 30 reais naquela pizza maravilhosa. E pede com bacon, calabresa. Ó, que chega a pizza, não vem nada, vem só um molho de tomate. Mas você pagou 30 reais pelo bacon e pela calabresa. É a mesma coisa quando você paga uma conta de água. Você vai lá e paga pelo tratamento de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto. Então, é assim que é o governo. É assim que é o Estado. E eu não estou aqui, por mais que eu esteja representando o Estado de Minas Gerais, eu estou aqui para defender o povo. Porque os 4 milhões e meio de votos que eu tive foi do povo. E os 4 milhões e meio de votos que eu tive, quem paga meu salário é o povo. Então, jamais vou vir aqui defender o governo, gente. Nunca. Eu vou vir aqui para tentar mudar o governo. Porque não pode o cidadão brasileiro virar escravo do governo, não, gente. Nunca. O governo pode ser o dono da situação toda, não, hein? Isso não mítica na sociedade, equilíbrio. Não, mas o governo só quer tomar, só quer pegar. Pensa para você, Deus, esse pessoal, durante a pandemia, muitos desses trabalhadores foi para a questão do Uber, foi trabalhar nessa questão de aplicativo, foi uma questão de necessidade. O governo não ajudou em nada. Vocês lembram o que aconteceu? Fecha tudo. Fecha tudo, fecha tudo. E aí, o cara ficou sem receita, sem arrecadação. Ele teve que pegar e se virar. Enquanto fecha tudo, todos os políticos do Brasil perguntam um político do Brasil que ficou sem receber seu salário. Pergunta. Vereador, prefeito, senador, presidente da república, governador na época da pandemia. Fechou tudo. Ninguém podia trabalhar, mas você tinha que pagar seu imposto. Fica sem pagar a conta de água para você ver, só a conta ia ser cortada. Fica sem pagar a sua energia, só a energia ia ser cortada. Fica sem pagar seu aluguel, sem ser despejado. É assim que funciona. Fica sem pagar seus impostos. Você tinha que pagar imposto dentro de casa, sem trabalhar, para manter o salário dos políticos, em dia. Em dia. Aí sabe o que muitos fizeram? Tipo aplicativo, teve que se virar, porque o governo não fazia nada. Aí foi se virar. E o que aconteceu? O que aconteceu? Agora o governo atual que chegou agora quer te tomar 27%. Mas é só na alegria, gente. Tristeza não quer participar, não. A tristeza de seu carro estragar, você ter que ir no mecânico, essa conta fica em 500 reais. Enquanto seu carro fica três dias no mecânico, na oficina, você está sem trabalhar, sem arrecadar. Aí é o que você pega seu carro e volta a trabalhar. Sabe o que o governo quer fazer? Me dá os 27%. Mas que tal que a hora que esse carro estragar e ficar em 300 reais o conserto, falar assim, não, senha do aplicativo, senha do trabalhador e senha do governo. É o justo. Dá de César o que é de César. Isso é bíblico. Então, assim, o que vocês vêm fazendo com o povo, com a população brasileira, é só botar no lombo do povo brasileiro. É só para ferrar o povo. A gasolina aumentou, vocês viram, né? A gasolina chega na casa de 7 reais. 7. Aí eu lembro que ficava falando naquela adarinha, não, tem que mudar a política de presa da Petrobras. Se mudar a política de presa da Petrobras, a gente consegue resolver isso. Mudou a política de presa da Petrobras e continua aumentando a gasolina. E continua só querendo falar de aumentar imposto. Aumenta imposto, aumenta imposto. Que dia que a gente vai falar assim, ó, vamos cortar imposto? Que dia que a gente vai falar assim, vamos cortar as despesas? As nossas despesas. Não é a despesa do povo, não. Porque quanto mais vocês aumentam o imposto, mais despesa aumenta para o povo. Então chega de fazer isso com o povo. Eu peço aqui, sabe, de todos os senadores, deputados, briguem e confundam o governo nessa situação dos trabalhadores aplicativos. Colocar 27% no longo deles, ficar essa sociedade só na alegria e na tristeza não entra, aí é bom demais, só. O que é isso? Então espero que os deputados federais, senadores, e se eu puder, dentro, né, aqui do regimento, dentro aqui das leis, eu vou fazer isso. Vocês querem entrar de sociedade? Vocês querem tomar 27%? Mas a despesa também vocês vão entrar. Saga o carro? Vai entrar na despesa. Pegou uma multa? Vai entrar na despesa. Bateu, teve um acidente? Vai entrar na despesa também. A sociedade tem que ser justa, tem que ser equilibrada. Que sociedade é essa? Que você fica com lucro e o trabalhador só fica com a despesa? Eu queria finalizar, seu presidente. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá, eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada. Não, não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.